Em 2014, o Juventus completou 90 anos e, em comemoração, utilizou, numa única partida, o uniforme especial. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Olá, amigos do Manto Juventino, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje mostrando uma terceira camisa, ou uma camisa especial, comemorativa, como quiserem. A terceira camisa não é pra ser azul? Não, necessariamente. Melhor que não, né? Essa aqui não é azul, não é nada. Ela tem um detalhe dourado, porque estão comemorando os 90 anos do Juventus, em 2014. O que ela tem de diferente, além desse detalhe dourado aqui? Umas listras aqui, em um outro tom de grenar mais escuro, fazendo um tipo de degradê. Essa camisa foi feita em comemoração aos 90 anos do Juventus, e foi utilizada uma única vez, na última rodada da Copa Paulista de 2014. Mas no restante da temporada, foi utilizado um patch comemorativo, nas mangas. Um patch que foi muito bem feito, e que nós vamos mostrar em outros vídeos do nosso canal. Nas costas também, ela tinha o número dourado, né? Aqui o nome da Deca Fabricante. No ano seguinte, a Deca fez uma camisa muito parecida com essa, pra ser utilizada na Copa São Paulo. A diferença é que não tinha essas listras aqui. Fora isso, o modelo era quase igual. Bem, esse foi mais um vídeo do Manto Juventino. Se você gostou, siga a gente nas redes sociais e acompanhe pra conhecer mais sobre a história das camisas do Juventus. Até mais!